Tu que foste uma das pessoas que publicamente se mostrou mais indignada com a arbitragem de Nona Neida e do VAR André Narciso, entendes que o futebol clube do Porto considere vir defendê-los publicamente? Eu... o futebol clube do Porto não está na cabeça. É difícil entender o que aconteceu. Agora se o futebol clube do Porto vai defender o... Está a ponderar de fazer uma defesa do árbitro e do vídeo-árbitro. Em que... vamos esperar então, vamos ver. Agora, o erro é tão grave para mim. Para mim é o erro mais escandaloso, acho eu, não só em Portugal, também em Espanha e Itália, que é os campeonatos que eu sigo mais, do vídeo-árbitro. Aquilo gola no lado do Porto é... Depois o penalti para mim não é, mas também entende-se, pode ser. Há uma jogada também, falámos na quarta-feira, o cartão amarelo ao Sérgio, para mim, sentado no sofá, para mim, até nem a falta era, mas claro, dentro do campo também entendo o árbitro agora. O que eu não entendo, mais que o árbitro, o vídeo-árbitro. No lance do gola no lado do Flóculo do Porto, porque fez-te duvidar o árbitro. Agora tu vai lá e depois sabemos como é que é para não ir contra o amigo. A história não é bem assim, Fute. Diz lá. Porque... Ora tu, não te esqueças que hoje, não sei o que é que disseste deste árbitro na semana passada, que era o Ferrari ou o Porsche, o vermelho. O Ferrari vermelho. Eu fui duro com os árbitros, especialmente com o VAR, mas o Otávio passou o limite. É, se você tiver o limite, não. Falou em 50 anos. Isso é uma forma dispersal. Olha lá amanhã. Com as formas de expressão, queres ir já aqui para as formas de expressão? Queres já falar disso? Se quiseres. Devemos já falar disso? Se quiseres. Então vamos lá falar nisto. É que não tivéssemos o nosso alinhamento, mas pronto. Não há mal distrava em distensa. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Antes de fazer um preâmbulo, Nuno Almeida, Nuno Almeida sempre foi aquilo chamado um árbitro que sabe muito bem viver com quem mandar. Nuno Almeida começa na arbitragem agarrado ao Futebol Clube do Porto, agarrado a Pinto Sousa, Pinto Sousa a Futebol Clube do Porto, chegou a ser elogiado por Pinto da Costa, o Nuno Almeida. Quando os ventos na federação mudam, quando os ventos na federação mudam e vem para o Vítor Pereira, no início do... Vítor Pereira, antigo presidente do Conselho de Arbitragem, que faziam os favorzinhos todos ao Porto, no início do mandato... Antes disso, arguído numa pintura... Argoído, mas foi suspeito, mas depois aquilo acabou, ficou tudo em Águas de Macalhares. Mas tu falaste tanto no Arpito de Arras... Mas ficou tudo em Águas de Macalhares. Sim, é suspeito no Arpito de Arras, foi ser arguído, é verdade, não me esqueces disso. É verdade, não me esqueces disso. Portanto, ele começa a agarrar ao Futebol Clube do Porto, agarrar a Pinto Sousa, e aqui começa por agarrar ao Futebol Clube do Porto, tanto é assim que é elogiado por Pinto da Costa e o Sérgio de Seminara da altura. Quando o Vítor Pereira entra no Conselho de Arbitragem, o que é que o Nuno Almeida percebe é que os ventos começam a mudar, e os ventos começam a mudar ao ponto de o Nuno Almeida isto que é que manda agora, já não é o Porto, agarra-se, atrela-se ao Benfica, entre aspas, e faz, entre aspas, os favorzinhos, ajuda do Benfica aqui, ali, ali, etc, etc... Oh, no quê? Calma, 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 calma... Não é calma, no quê? Deixa eu continuar a história do Nuno Almeida. Quando o Vítor Pereira sai da Federação e é substituído por Fontelas Gomes, o Nuno Almeida não é parvo nenhum, percebeu que os ventos estavam a mudar. E o que é que o Nuno Almeida passa a fazer? A partir daí, o Nuno Almeida começa a mostrar que é um bom árbitro, um grande árbitro, e que só não vai a Internacional por causa do limite de idade. Foi um dos melhores árbitros classificados na época passada, e na outra anterior também esteve muito bem. Isto é, passou a ser um grande árbitro. Por isso é que eu digo que estes erros que ele comete com o Futebol Clube do Porto são inacreditáveis. Não há explicação para aqueles erros. São erros de principiante que o Nuno Almeida há muito tempo não cometia. Agora vamos aos favores ao Benfica. Eu, em relação aos favores ao Benfica, vou falar, podia falar do Nuno Balenses Benfica, do Nuno Chaves Benfica lá, mas vou falar só de um jogo para as pessoas perceberem quem é o Nuno Almeida. Vamos lá, 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 vamos lá mostrar esta foto. Esta foto aqui é de um jogo... Não sei se as pessoas lá em casa estão a perceber, mas na imagem está Nuno Almeida e Luísa. Luísa, Nuno Almeida e Luísa, tu estás a ver o que é que está a acontecer aqui. Tu tens a cara do Nuno Almeida encostada ao árbitro, a cara do Luísão, encostada ao árbitro Nuno Almeida. Pode ser ocupado. Sabes o que é que aconteceu aqui ao Luísão? Isto nos tempos que corre era vermelho, vermelho, vermelho e ruim, não sei quantos jogos de suspensão, por causa de uma coisa desta. Sabes o que é que aconteceu ao Luísão? Nada, zero. Não lhe aconteceu nada. Siga o jogo. Neste mesmo jogo, neste mesmo jogo, que o Benfica ganhou 3-1. Mas o que é que está a dizer o que é que o Luísão disse ao Luís? Oh, Paulo Furtu, tu tens aqui... Luísão, Luísão, Luísão é um, não sei se marca uma falta ou qualquer coisa... Não, mas o que é que disse, o que é que disse? Não, ele encostou a cabeça. Ele encostou a cara, é que neste mesmo campeonato. Custou a cabeça. Espera aí, neste mesmo campeonato, o Brahim, por ter encostado a cara ao árbitro, se não me engano, Tiago Antunes, roua com ele. Não tem nada a ver com o Tiago Antunes, não tem nada a ver com o Tiago Antunes. Ah, pelo amor de Deus, não é este jogo, estou a dizer que é outro jogo. Claro, o Brahim, não é fiquem nem louco. É um jogo em que o Tiago Antunes veio dizer que o Brahim ele encostou a cara e o Brahim foi expulso e apanharam os jogos de fraga. Sim, olha lá, este jogo aqui, não aconteceu nada. Neste mesmo jogo, nada, siga o jogo, siga o jogo. Olha, se calhar, exatamente, passa aqui ao palco, para não olhar. Neste mesmo jogo, neste mesmo jogo, há um penalti claríssimo, por assinalar, do Eliseu ao Perdigão, um penalti mais claro que sei lá mais o quê, e o Nuno Almeida segue o jogo, nada lhe aconteceu. Mais à frente, há o Eliseu que era do Benfica e o Perdigão que era do Desportivo Chaves. Isto é um jogo com o Desportivo Chaves. Temos aqui o penalti. Tens a data já, agora só para nos enquadrarmos. Mas a data do jogo, 21 de Fevereiro, qualquer coisa. Foi em Fevereiro de 2017, se não me engano. Eu tenho aqui a data algústica, não sei se está nessa fotografia, está aí alguma data ou não. Não está nessa data. No lance que eu estava a dizer. Está aqui, está aqui. De 2013, 14... Não, 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 esquece, esquece. Não é isto a portato, não tem nada a ver. Então, acho que outros a pôr. Calma, mas você quer fazer bem o trabalho. Já te liga a data, tem calma. Neste mesmo jogo, isto foi na época, neste mesmo jogo, que o Benfica não podia perder pontos porque o foco do Porto estava-lhe a morder as canelas, só o penalti. É aqui o Eliseu. É o Eliseu. Aqui a puxar o Perdigão e o Nuno Almeida siga. Ainda não havia vara. Ainda não havia vara. Siga. Siga o jogo. Nada aconteceu. Ainda não havia vara. No primeiro golo do Porto, no primeiro golo do Benfica... Oh, Otávio, mas isto do resultado eu não digo. Ganhou o Benfica 3-0. Ganhou 4-0. Não, 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 não. Eu digo-te a marcha do resultado. Só que isto não era para ser agora. Eu tenho-me aqui organizado. Neste mesmo jogo, neste mesmo jogo, há esta falta. E ainda há outra falta. No primeiro golo do Benfica. O Otávio está a dizer 5-0. Não ficou. O Otávio não ficou. No primeiro jogo, no primeiro golo, há uma infração de um empurrão, do Mitroglu, sobre o Massaia, que ditou... Isto foi aos minutos. Mitroglu, indicador do Benfica. Mitroglu, indicador do Benfica. Sobre o Massaia. E o Nuno Almeida siga o jogo. Nada assinalou. E o Benfica não podia perder pontos. Sabes o que é que o Vieira disse no final deste jogo? É, pá, fomos beneficiados pela arbitrage. O próprio presidente do Benfica disse, no final deste jogo, à CMTV, que fomos beneficiados neste jogo. O próprio presidente do Benfica. Há declarações que se podem ver na sexta... Já posso falar? Foi apenas um dos jogos em que Nuno Almeida fez trapalhada para ajudar os pontos no evento. Agora deixa passar aqui para o Almeida. É apenas umas há mais. Há muitos mais. Mas vamos a dizer essa. Porque isto... Porque isto... Em primeiro lugar, eu já disse logo a abrir, que há uma semana falaste em 50 casos, estás agora já... Uma forma de expressão. Já estás agora. São muitos casos, muitos. Agora deixa por favor. Muitos casos. Eu não interrompi. Sim, muitos casos. Portanto, induziste os espectadores em erro. E agora vens... Isto a mim não me diz rigorosamente nada. Não, isto foi grave. Isto são fotos. Isto não me diz nada. Oh, melhor. Sabe do que é que aconteceu a prisão quando tenho que estou ao árbitro ou não? Assina o que é que aconteceu. Assina o 22. Dias lá. E para tu veres a diferença... E eu não sou jornalista no HOTEI, portanto, eu não tenho que trabalhar. Só tenho que vir aqui com o meu caro. Estou a vir a trabalhar. Tinhas todas as coisas... Sabe do que é que queres? Olha, 1x7 minutos também. 1x7 minutos. 1x1. Estou a falar. 1x9 minutos. 1x1 horas. Está a falar. 89 minutos. 3x1. 17 minutos. Estás-me a perguntar se não fiz o trabalho. Está aqui o trabalho. Olha, olha. Olha, olha. Está aqui o trabalho. 17 minutos, litro ao meio, empurra a maçalha e Fedegos jogar a bola, erro grave que permitiu o gol do Benfica. Nessa altura, 1-0 para o Benfica. A diferença está aqui. Agora vamos lá ver. Nuno Almeida, eu não disse que ele era um árbitro a favorecer o clube. Ele disse que fez uma arbitragem desastrosa, faz hoje precisamente 8 dias. Todos aqui, de alguma maneira, comungamos este juízo. Ninguém disse que... Cala-te, por favor. E portanto, eu tive o cuidado de analisar o seguinte. Isto é matéria factual. Nuno Almeida, últimos 12 anos, apitou o Benfica 20 vezes. O Futebol Clube do Porto 19 e o Sporting 18. Contos conquistados pelo Benfica. Cala-te, cala-te. 82%, mas continua. Percentagem de pontos ganhos. Benfica, 80%. Tem 2. 2. 80%. Vem lá essas contas. Vem lá essas contas. Benfica, 80%. Futebol Clube do Porto, 80%. Como? Correio de contas é que andas a ver, Malheiro. Desculpa lá, eu vou aceitar e fico por aqui. Não. Fico por aqui. Sim, mas diz lá. As minhas contas não são essas. Eu não interrompi. Se não são essas, faz as voltas trabalho. Não, não. Está no site, influenciar e tal. Aprende matemática, tudo que faz. Sim, Malheiro, vai lá. Vou repetir, porque assim as pessoas não entendem. Percentagem, 12 temporadas, de pontos ganhos. Benfica, 80%. Porto, 80% igual. Portanto, Sporting, 76%. Agora, casos. Atenção, eu não estou a dizer. Eu já sei. Casos. Ou melhor, não é casos. É ainda realidade factual que podem ou não ser casos. Penaltis a favor do Benfica, ou para o Benfica, apontou 6. Sendo que foram todos assinalados quando o Benfica já tinha vantagem no marcador. Eu não estou a dizer que foram bem, que foram mal. É realidade factual. Seis. Todos, o Benfica em vantagem. Ao Porto, outros seis favoráveis. Cinco deles foram o primeiro golo do Porto. Não estou a fazer juízos. Realidade factual. Ao Sporting, sete penaltis. Cinco. Primeiro golo do Sporting. Não estou a fazer juízos. Realidade factual. Em expulsões contra. Eu termino já, Andreia. Em expulsões contra. Benfica, duas vezes. Porto, três vezes. Sporting, duas vezes. Minutos em que Benfica, Porto e Sporting ficaram em superioridade numérica. Que é um fator que pode sustentar desequilíbrio. O Benfica ficou 18 minutos. Repito, 18 minutos. O Porto, 107 minutos. Portanto, mais que um jogo. O Sporting, 119 minutos. Mais que um jogo. Isto é realidade factual. Nots. É, 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 é. Não estou a dizer que esmeltos. Não, não, não. Tem que corrigir o malheiro. Tem que corrigir o malheiro. Desculpa lá. De acordo com o site que faz estas contas e que esse site é insuspeito de estar ligado ao Porto ao Sporting, o site Influência Arbitral. Nuna Almeida, nas últimas 13 épocas é o seguinte. Eu disse 12. Primeiro, 13 épocas. Eu disse 12. Benfica conquista 82% dos pontos disputados com este armo. Segundo, Sporting conquista 79% dos pontos disputados com este armo. Terceiro, Fóculo do Porto conquista 76% dos pontos disputados com este armo. Quarto, não foi isto que ele disse. Não, não, não. Ele fala em 12. Ele fala em Tercebaixo Romano para poder fazer essa imprensa. Sim, 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 sim. Mas estas são as últimas contas que o site Influência Arbitral publicou sobre o Nuno Almeida. São as últimas contas. Este site é insuspeito. Vamos ver se eu recebo um segundo caso. Eu ainda não ouvi o Manoel Queiroz de nenhuma destas questões. Deixa lá, já que estamos a falar, agradecer à nossa audiência semana passada, que foi uma coisa do outro mundo, não é? A audiência que tivemos. Muito bem. E já agora para a audiência. Isto seria extraordinário e deixa aqui um desafio para os nossos diretores, para o Carlos e para o Otávio, era vermos todos estes lances com imagens. Paulo, como sabes, há direitos divisivos que têm de ser respeitados. Hoje não, mas num futuro. Hoje não, hoje é impossível. Só para terminar esta conversa. Só para terminar esta conversa. Só para terminar esta conversa. Ó, Tavio, antes de já falaste, eu já de novo a palavra. Deixa-me ouvir, por favor, o Manoel Queiroz, que tem estado em silêncio sobre esta questão. Vejo aqui e ali acenar negativamente, perante algumas coisas que vão sendo ditas, Manoel. É um árbitro em que se possa traçar aqui uma tendência de favorecer este ou aquele? O Nuno Almeida foi conhecido, era conhecido no meio dos árbitros por arbitrar as festas do Benfica. Não era verdadeiramente verdade. Não era? Lembra-se da última? Não, lembro. Lembra-se do Benfica Nacional? Lembra-se dessa também? A mão do Talisca, que ele estava a olhar para todo o lado e estava a mão do Talisca? Lembra-se disso também? Lembra-se da polémica desse jogo? Mas eu não falo dos árbitros assim. Não, mas eu lembro. Mas eu lembro. Também lembro, o Talisca, o Futbis, outro jogo, o Benfica Nacional, e assim dá mais! Era conhecido por isso no meio dos árbitros. Habitava as festas no Benfica. Fico claro que o sou de todos. Mas eu estou de acordo. Eu acho que o Nuno Almeida descolou um bocadinho dessa imagem nos últimos anos, claramente. É verdade. Arbitrou até finais, ou meias finais da Taça da Liga. Não sei se arbitrou alguma final. Lembro-me de ter arbitrado, salvo erro, uma meia final da Taça da Liga. E tornou-se, de facto, um árbitro com mais categoria. É verdade. Aquilo que não consigo falar nestes tempos do Otávio, que é conversa de café, eu não consigo. Comerça de café, pelo amor de Deus. Não consigo. Toda a gente sabe como é que ele é conhecido. O Manel diz que ele é conhecido pela arbitrar as festas do Benfica. Isto é conversa de Panela. Mas também, se eu quiser, pode dizer que é conversa de café, Manel. Se habita as festas do Benfica é conversa de quê? No meio arbitral, no meio dos árbitros. No meio dos árbitros. É em todo o lado. É em todo o lado. E porque foi, de facto, dois ou três anos seguidos na penúltima jornada ou na última jornada ou na antepenúltima. E a luz. Onde ficava toda a gente tranquila. Cada vez que não era uma ideia para uma festa destas no Benfica era uma tranquilidade enorme. Pronto. Pronto. Depois tornou-se, na minha opinião, conseguiu deixar essa marca que tinha por coisas como esta que o Otávio disse, mas por outras. E havia, de facto, uma ideia sobre ele. Às vezes as pessoas, independentemente daquilo que são, são vistos de determinadas maneiras. E, portanto, tinha essa marca que era muito claro. E há outra marca que eu vou acrescentar depois. Há outra também que é ainda mais grave do que esta. Eu não acho nada que fosse uma questão de se encostar a não sei quem. Ah, Manel. Isso mesmo. Quando mandava ao Porto, encostava ao Porto. Quando mandava ao Benfica, encostava ao Benfica. Quanto quis ter juízo para se fosse um grande árbitro. Por amor de Deus, Manel. Por amor de Deus, Manel. Eu nunca consegui fazer essa análise assim. Nunca consegui. Mas esta linguagem as pessoas passaram lá em casa. Tinha erros como aquele do Luizão, sim. Os do Porto teve, claro que teve. Há muitos árbitros que têm muitas vezes... Mas não vês uma tendência para errar mais com uns e menos com o outro? Agora não. Eu acho que... Ora bem. O Nuno Almeida houve uma altura. O Nuno Almeida é salvo erro advogado. Apareceu muito cedo na arbitragem. Tem uma boa constituição física. O tipo alto. Os árbitros... Hoje querem-se os árbitros altos e tal. E, portanto, rapidamente conseguiu ser designado para jogos com alguma importância. E nem sempre as coisas correram bem. Muitos árbitros... Não esqueça que ele, no início da carreira, andou a subir e a descer. Também. Também. Houve uma vez que desceu. Salvo erro. Subia, descia, não sei o quê. Acho que sim. E, portanto... Isto é que é um trabalho bem aprofundado, Malher. Esteve... Malher, é este? Não, é influência arbitral, Malher. Esteve... Mas que influência? É um trabalho. Não sei se... Afim, teve esse percurso que foi conhecido, casos desses... Outros ou vários. Nunca me pareceu, devo-te dizer, nunca me pareceu desonesto. Ah não! Isso não. Nunca me pareceu. Também não. Mas o que tu disseste é deseado desonesto... Não! Não, senhora! Não diz nada disso, eu ponho... Não! Eu disse apenas o que ele disse isto. Mas quer dizer... O Mariel, sabe bem que nos anos 80, quando o Porto mandava-nisto tudo, a quem é que os árbitros se encostavam, aos jeitos que faziam, a forma como inclinavam o campo. Mas isso não é ser honesto. Isto é conviver, é saber conviver com as pessoas. Se vamos falar em honestidade e desonestidade, isto é um perigo inacreditável. É um perigo inacreditável. Eu não falei em desonestidade. Uma coisa é encostar só poderes. O que tu disseste foi que o Nuno Almeida era um perigo inacreditável. Peço imensa desculpa. O percurso que tu traçaste foi o de alguém que nunca devia ter sido o árbitro. É evidente. Até certa altura nunca devia ter sido o árbitro. Então o que é isso? Nunca devia ter sido o árbitro. Então isto é o que? Não se esqueça, Manel, nunca te esqueça disto. O Nuno Almeida, depois do apito dourado, onde esteve lá metido, é um dos que aparecem também nos padres e das missas, nos meios. Era um dos padres. E porque é que eu me mudo? Porque com este Conselho de Arbitragem, me disto aqui na... Onde é que está? Onde é que está? Onde está? Ah, está no meio, Lomaneiro. 50-20? Onde está no meio, Lomaneiro. 50-20? Já tolei no meio daqui um bocadinho. É um dos padres, é um dos nomes que aparece como os padres do Benfica para dirigir as missas do Benfica, os jogos do Benfica. É um daqueles... Ele deve dizer, continua a dizer, desde o princípio, eu acho absolutamente execravel que nenhum árbitro dos que apareceram nesses meios tenha vindo a público defender-se. Eu acho, eu se fosse árbitro era a última coisa que eu deixava. Não, é que estamos a falar, é que há uma diferença substancial, não, 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 deixa-me dizer nada. É que há uma grande diferença que é relativamente aos meios, aliás, há até um processo meios truncado, mas há dois, manhã, há dois, há dois, manhã, há dois, em que ele não leu tudo, dois, manhã, há dois, eu não estou a falar os dois, eu não estou a falar os dois, eu não estou a falar os dois, uma coisa são meios que foram subtraídos de forma ilícita, outra coisa são escutas autorizadas. Desculpe, 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 olha, o valor das escutas é igual aos meios, o valor das escutas é, as trapalhadas no Fupô com o Porto, não se podem comprovar com as escutas, as trapalhadas do Benfica, podem comprovar com os meios, não é o melhor de 10 malheiros. Não é, mas vá lá, Malheiro, pelo amor de Deus! Defenda do indefenso do malheiro! Sou! Tu nunca fostes cartilheiro, Maria! Tu nunca fostes cartilheiro! Sou! 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 Não és Malheiro! Sou! 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 É evidente que não! É governo em ninguém! Sou do Benfica! Sou cartilheiro! Sou cartilheiro! A cartilhagem é que antes de falarmos de outros meios... É o Benfica! É a história do Benfica! É a minha cartilha! Sou cartilheiro! Sou cartilheiro! A cartilhagem do Benfica é que põe em causa o teor dos meios! Dos meios! Assim como a cartilhagem do futebol do Porto é que diz que as escutas só não podem ser divulgadas, são ilegais e não sei quem mais! Estás a fazer o mesmo papel, Malheiro! Isto não pode ser, pelo amor de Deus! Estão a voltar! Sabe o que é? Consciência tranquila em todos os metros! Nem todos têm meu caro! Nem todos têm! Porque a SAD do futebol...